Bem-vindo ao World Van Então galera, eu tô com mais um vídeo aí Interessante pra vocês Uma tag com um colega meu, um amigo Das antigas, que eu considero Pra caramba, Rui Barbosa Dá um oi aí Rui E aí galera, beleza? Então, o Rui ele anda fazendo uns vídeos aí Pro Facebook, logo mais aí Quem sabe um projeto próximo, né Rui? Isso aí Você faça uns vídeos pro Youtube Pra vocês curtirem, porque eu tenho certeza Que você que tá assistindo agora Ou conhece o Rui Ou já curtiu um dos vídeos dele Isso aí galera O Rui ele faz vídeos, que tipos de vídeos você faz Rui? Então, nós fizemos vídeos sobre Fumando Nargis Aí tava pensando em fazer umas pegadinhas Mas isso aí tá em Pensamentos ainda Então, ele, o Rui Tem quantos anos Rui? Tô com 26 anos hoje 26 anos, a mesma idade que eu Então ele veio de uma cultura De gerações aí de videogames Antigos Ele já passou por muita coisa nessa vida aí Já batalhou aí Em várias, vários momentos Provavelmente ele tem muitas histórias aí Interessantes Só que Olha pro Rui Não tem uma mala aí Não tem uma Uma coisa aí de nova geração Então, o Rui ele tá ligado na tendência aí Nas altas Não, no que o jovem gosta Ele gosta do que você gosta Ou do que você gostava Ou do que você vai gostar As fotos do Rui Sempre são bem criativas O momento do fogo sobre essas últimas fotos Então, né? As meninas sempre curtem lá Me aventura Se vocês curtem De pretinhas pra voz Sou foda E é isso aí Ganhei nem um pouquinho de marra Então Reloginho na coste Na coste Isso aí Roupa do grau, né? Tem que se valorizar Tem que se... Aliás, nós menininha não gostam, né? Tem que se valorizar um pouco Eu ainda Ainda tô ainda naquela pegada nerd Ainda que tô meio isolado A diferença de nós é isso O Rui sempre foi das baladas Foi sempre do povão aí Dos esquemas Vídeos, coisas legais O projeto dele é fazer vídeos Que nem o Canal Boom Se você não conhece o Canal Boom Eu vou deixar aqui na descrição Pra você assistir Ele gosta de coisas bem malucas O que é importante na vida? O que é importante na vida? Ser feliz Pra mim, o ideal é ser feliz Fazer o povo rir sempre Ter amigos perto E é isso aí Viver um dia após o outro Sem desânimo Sem tristeza Entendeu? Porque, ó Vídeos como esse aí, ó Vou mostrar um pedacinho pra vocês Olha aí, galera Se liga aí Pra você ver se você Você é feliz Faz tudo o que você quiser Novinha Te dou beijo na boca Hoje o clima tá quente Eu vou te deixar bem louca Se ela faz jogo duro Não se desespera Faz tudo o que você quiser Taca a cachaça Se ela libera Não quer sucessagem Boqui, boqui Ela, ela Ei, 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 ei Vídeos como esse No meio da multidão Tocando violão Não, é coisas que você Vê o Rui fazendo Vídeos como esse Dançando em lugares Inusitado Pensar assim Qual foi o momento mais estranho Aí mais diferente Quando você tava gravando O dia que um Pegou nós dentro do banco Gravando Alguém já sabe desse fato aí Mas não prefiro nem comentar Mas foi muito louco Bem louco Alguém já sabe desse fato aí Mas não prefiro nem comentar Mas foi muito louco Que loucura Imagina, galera O cara ter coragem De entrar num banco E começar a gravar Sabendo que isso Não é legal Não é legal Por lei Mas cidade pequena O legal foi esse aí também Lenda circular Olha aí Roda a vinheta Não Tipo assim É cidade pequena Cidade pequena Você pode fazer muita coisa aí Que Cidade grande Já é mais difícil Se você entrar num banco Aí filmando Provavelmente Até a SWAT Aparece ali Tipo Hoje você Entra num cemitério De gente De cidade grande É até perigoso Você assaltar Dentro do cemitério Cidade pequena Dá pra fazer Uns vídeos Dentro do cemitério Dá pra fazer Reunir a galera E fazer um vídeo Na praça Fumando Tomando Um Um que? Um teres Uma coca Ou uma vodka Uma cachaçinha Gente A gente é moderno A gente não vai Pegar muito aquele negócio Tipo A liberdade De bebedeira Antigamente A gente bebeia Pra caralho Não bebia Com certeza Não sai aí Mas hoje você Bebeia e sai De carro dirigindo Pega mal Você pode ser preso E sai Sai meio Bebedeira Então Me conta Uma outra história Que você quer compartilhar Com o povo Se for pra contar Aqui não vai ficar Até de manhã Contando aqui galera Mas tem muitas Curte Segue nós aí No facebook E vocês vão Vão ver muitos vídeos Muitas fotos Vocês vão lembrar Então Eu conheço o Rui Desde Desde Quase sempre Ele tem aí Um parentesco Bem Bem Um pouquinho Distante de mim Mas é um parentesco Quase parente É quase parente Mais ou menos A corzinha assim Só mais Isso não envolve Nada não Então galera Esse é o Rui Barbosa Foi um prazer Ter você aqui Comigo Rui A gente vai Fazer outras brincadeiras Umas tags Uns joguinhos Mais pra frente Acompanhe nós Os próximos vídeos Isso aí galera Falou Essa galera Foi a participação Do meu amigo Rui Barbosa Curtam O facebook dele Lá Acompanhem os vídeos Obrigado por ter assistido O vídeo até aqui Não esqueça De curtir De compartilhar De comentar E de ser um inscrito Do canal Que vocês me ajudam Bastante Vamos inserir Esse vídeo De like Deu trabalho Pra fazer E obrigado Por ter assistido Até aqui Até mais Tchau